Ô Margo, 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 Margo Quem acusa, tem que apresentar as provas Não temos provas Quem acusa, tem que apresentar as provas Não tenho provas Quem acusa, tem que apresentar as provas Não tenho provas, deixe bem claro Tem que apresentar as provas Repito, não tenho provas Repito, não tenho provas Repito, não tenho provas E repito, não tenho provas Você sabe o que é ônus da prova? Tem que apresentar as provas. Você sabe o que é ônus da prova? Não temos prova. Você sabe o que é ônus da prova? Tem que apresentar as provas. Você sabe o que é ônus da prova? Não tenho prova. Não temos prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não temos prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Toca o negócio aí. Não temos prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não temos prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não temos prova. Não tenho prova. Esse é só um trecho de um episódio do Medo e Delírio em Brasília. Pra escutar na íntegra, segue a gente no seu agregador de podcast favorito. Bora passar raiva? Bora! 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 Bora!